Ele, ele, ele é jico, ele é jico, ele é jico Ele, 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 ele é jico, ele é jico, ele é jico Ele, ele, ele é jico, ele é jico, ele é jico, ele é jico Ele é jico, ele é jico, ele é jico O que que errou susta bendicindo? Não batisse para, era o ritual Durante várias horas, drag FC, a batalha e cus bem e o mal Depois retornaram com home Para a floresta sagrada, onde comeram a massa Minha vida embaçada, ele, ele elejitou Elejitou, elejitou Elejitou, ele, ele.